Olha só gente, mais um ventilador com defeitinho básico aqui ó, vamos consertar hoje o ventiladorzinho de coluna, não liga, não dá sinal nenhum, em todas as posições, a gente chegou com ele aqui, acho que é um ventilador novo, e ela ligou e ele fumaçou, vamos ver aqui o defeito, o que que aconteceu, primeiramente você tem que testar o cabo né, para ver se está funcionando, testa os botões com o multímetro na função de continuidade, esse aqui no caso não deu nada no cabo, estava tranquilo, agora eu vou ter que abrir ele aqui para ver se o defeito é aqui no motor, como a cliente falou que ele fumaçou, vou procurar algum indício aqui de queimado né, para ver o que foi que aconteceu, aparentemente aqui, não estou vendo nada preto, então vou abrir aqui, onde fica os fios aqui ó, que eles são emendados no rolamento do motor, e vou tirar, para mim testar os fios né, uma coisa que dá muito defeito é o capacitorzinho dele, ele está bom, e esse daí é um relé térmico, que ele sai desse fio do capacitor, e vai para a bobina, é só uma interligação, vai do fio preto, aí ele passa pelo relé térmico, aqui encapadinho aí tem um relé térmico, e vai para esse outro fio aí, no caso esse fio marrom aqui, ele é o neutro, lá embaixo no cabo, é o que passa direto, e olha lá, aí esse rapazinho aqui, é o relé térmico, eu testei ele na escala de continuidade, e ele está queimado, o que eu vou fazer, eu vou só emendar os fios um no outro aí, caso dê outro esquente, o motor vai queimar de vez, porque não vai ter mais a proteção, e esses bichinhos é difícil de achar, no caso eu botei ele, mesmo assim, agora eu fui testar os cabos, testei um por um, os cabos que saem lá de baixo da botoeira, aqui em cima, que é um de cada cor, e não deu continuidade nenhuma, ou seja, veja, o defeito não era só no relé térmico, olha o defeito aí, estava queimado, descasquei todos os fios, estavam em curto, agora é só emendar e partir para o abraço, e aí fazendo o como você deve fazer do outro modo, e aí eu